Música 5 segundos Resurgência Sobreviva a contagem regressiva para poder remobilizar Mate para acelerar o contador Inimigo descende na área Juro no céu Música 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 Fante inimigo no ar Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 Você está entre os dez melhores. Resson 5, continue em alerta. Prato se aproximando. Resson 5, continue em alerta. Prato se aproximando. Resson 5, continue em alerta. Resson 5, continue em alerta. Resson 5, continue em alerta.